Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu estou aqui para falar para vocês o que fazer em Tulum, quais são os principais passeios, quais são os pontos turísticos imperdíveis, os cenotes, as ruínas, as praias, as festas, enfim. Um vídeo bem completinho aí com tudo o que você precisa saber para planejar a sua viagem a Tulum, no México. Então, fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Tulum é um destino que ficou muito famoso aí nos últimos anos. É um destino que já era turístico, já faz um bom tempo, mas ganhou muita força aí recentemente por causa de muita gente famosa, celebridades que vão lá e postam aquelas fotos lindas no Instagram, naqueles restaurantes, aqueles bares na beira da praia, aquela cidadezinha bem rústica, bem praiana e fotos espetaculares. Então, muita gente hoje está com esse sonho de conhecer Tulum, que é um lugar muito bacana, vale muito a pena. Pra quem não sabe, fica na Península de Yucatán, lá na Riviera Maya, que é uma região que está pertinho ali. Fica Cancún, Playa del Carmen e Tulum. Eles estão muito próximos. Então, nesse vídeo, por exemplo, que a gente vai falar o que fazer em Tulum, vai ter muito passeio, que a gente fala no vídeo do que fazer em Cancún. Porque os passeios são muito próximos, então acabam sendo mais ou menos os mesmos. Tem umas diferenças, né? Tem muita coisa bacana fazer em Tulum, pertinho dali, mas tem muita coisa que acaba sendo os mesmos passeios. Então, vamos lá! O que fazer em Tulum? Primeira coisa, a cidade é muito gostosa. Ela tem uma pegada muito mais rústica do que Cancún. Não tem aqueles resorts gigantescos, aquelas avenidas, rua. É bem praiana mesmo, é muito gostoso. Você vai ver que a estrada lá, os chãos, a maioria dos chãos são de areia. Você vai estar o tempo todo de chinelo, tá? Nem leva muito salto, sapato, porque você vai andar sempre praticamente na areia. Então, um dos programas principais é você conhecer a própria cidadezinha de Tulum. Tem a parte do centro, que é um pouquinho mais afastada da praia. Fica uns 5 km da praia. E tem algumas feirinhas de artesanato, algumas lojinhas, algumas coisas bacanas. Mas a região mais gostosa que todo mundo procura é a zona hoteleira, que ela fica ali na praia, forma uma linha ali no litoral. E tem muito restaurante bom, mas restaurante bom mesmo, tá? A gente pesquisa antes, até faz reserva, porque é muito disputado. Os restaurantes lá são ótimos, são lindos, porque são todos virados pra praia. Tem bares, beach clubs. Então, dá uma programada aí direitinho no seu roteiro, porque tem muita coisa bacana. Tenta pegar um beach club, você pode pegar o The Use, você pega um hotel bem legal. Você não precisa ficar hospedado no hotel, mas você pega um hotel bem top e paga pra ficar lá durante o dia no beach club. Ou, às vezes, só consumindo, você já pode ficar ali nas barraquinhas, nas cadeiras. Então, tem muita coisa legal pra fazer. E tem as lojinhas também, né? Essa rua da praia, restaurante, anda bastante à noite lá, que é muito gostoso. Pra quem quer fazer compras, tem pouca loja lá, tá? Tem uma lojinha ou outra, você acha, sim, coisas pra fazer compras lá. Mas, pra quem quer comprar mesmo, a gente dá a dica de ir pra Cancun, porque Cancun tá uma horinha dali, mais ou menos, e você consegue ir naqueles shoppings gigantescos, que aí tem todas as lojas de marca que a gente tá acostumado. Tem muito mais opção de compras. Então, se você quiser um dia, já programa pra ir lá pra Cancun, pra fazer compras, pra ir em algum restaurante, pra ir no Cocobongo, né? Com aquela casa sensacional de festa, que é uma balada espetacular que todo mundo tem que conhecer. Enfim, pra conhecer um pouco dessa vida agitada de Cancun, acaba sendo um dos passeios também pra quem acaba indo só pra Tulum. Agora, começando pelos passeios turísticos, né? As ruínas de Tulum. É o principal passeio lá de Tulum. Todo mundo vai. Quando a gente dá as dicas pra quem tá em Cancun, a gente não dá tanto foco pra essas ruínas, tá? Pra quem não sabe, são ruínas maias, sítios arqueológicos aí que foram preservados durante anos e anos, que é muito bacana de conhecer. Mas a gente acaba dando muito mais preferência pro Chichen Itza, que é um sítio arqueológico que ficou um pouquinho mais afastado e que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Foi eleito já várias vezes como um dos principais pontos turísticos do mundo. É aquela pirâmide que você tá vendo aqui na tela. Com certeza você vai ter que tirar uma foto lá pra guardar de recordação. Então, a gente sempre fala, foca no Chichen Itza, tá? Que tem muito mais conteúdo, mais construções. É uma experiência muito mais bacana. Mas as ruínas de Tulum também são legais. Elas são menores, tá? Tem bem menos coisa. Mas elas são as únicas que estão ali na beira da praia. Então, esse cenário das ruínas maias com o mar no fundo, o mar do Caribe, fica lindo. As fotos ficam espetaculares e tá pertinho. Você chega lá em 5 ou 10 minutos de carro, dependendo de onde você estiver. Você chega rapidinho, tem estacionamento, você para. Então, é um passeio muito bacana e muito barato. O preço varia de acordo com o peso, o dólar, o câmbio. Mas só pra vocês terem uma noção, vai dar uns 5 dólares, 6 dólares a entrada. Então, vale muito a pena. Então, as ruínas de Tulum estão mais perto. Vale a pena você ir qualquer horinha. Tenta ir muito cedo ou à tarde, tá? Porque de manhã ou das 9 até umas 11 e meio-dia fica lotado. E é muito calor. Não tem parte coberta. Então, se prepara. Leva a garrafinha de água, boné. Porque é um passeio que dá uma câncer. É pequeno, não é tão grande. Mas é sol o tempo todo. Agora, se você tem oportunidade, gente, vai pra Tichen Itza. Vale muito a pena. Fica de duas a três horas de ir lá, dependendo da estrada, das paradas que você fizer. É muito legal. Vale muito a pena. Também não é caro. Os preços da entrada são parecidos. É mais a distância. Você tem que se locomover um pouquinho mais. Quem tá de carro, dá pra ir tranquilo. É super fácil. As pessoas vão bastante. E pra quem prefere, tem umas agências que fazem alguns passeios muito legais, guiados lá. Então, você conhece a história do lugar. Eles te pegam no hotel e te levam até lá. É um serviço muito bacana. Então, dá uma olhadinha que pode valer a pena. O carro, pra quem não sabe, é uma opção muito boa. Porque quando você chega em Tulum, você tem que descer no aeroporto de Cancun. E é uma horinha pra você chegar até Tulum. Você vai ter que ou pegar um táxi ou um translado. Só que o preço que você vai pagar no táxi ou no translado, já dá praticamente metade do preço que você vai pagar o aluguel do carro. E depois você vai ter que voltar também. Então, resumindo, alugar um carro no aeroporto de Cancun, que é muito fácil, muito simples, e ir dirigindo até Tulum, que a estrada é muito boa, é super fácil, acaba sendo muito mais fácil, confortável e econômico. Você vai economizar porque o aluguel de carro lá é muito barato. Então, mesmo que você não use tanto o carro e faça os passeios com alguma agência, alguma coisa que acaba sendo bacana e é um pouquinho melhor em diversos pontos, mas você, mesmo se deixar o carro e não utilizar no estacionamento, você vai acabar economizando e não vai pagar mais por isso. Por isso que todo mundo acaba optando por alugar um carro. Quem vai pra Cancun, quem vai pra Praia del Carmen, toda a Riviera Maia ali, incluindo Tulum. E a dica de ouro pra quem vai alugar o carro, gente, pra conseguir esse preço bom que a gente tanto fala, usa um site que ele chama, ele é um comparador de preços. Ele vai comparar o preço em todas as locadoras de carro que existem no aeroporto de Cancun e ele encontra os preços imbatíveis. Ele vai te dar as melhores opções só nessas empresas que são as boas, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque todo mundo pergunta, o link desse site é uma ferramenta incrível. Usa, vocês vão ver que o preço é muito bom. Nossa dica, gente, só aluguem nas locadoras mais confiáveis e as grandes mundiais, que são a Alamo, a Aves, a Budget, a Dollar, a Sixty, a Trift e a Enterprise. Porque as outras, tem umas menores que oferecem preços melhores, vocês vão ficar um pouco tentados até, mas a gente recebeu já muita reclamação. Tem muito, tem que empurrar seguro no final a mais, na hora que você vai retirar o carro e não te dão o carro. Dores de cabeça que a gente nunca teve nas outras, tá? Você fazendo isso nas grandes, vai nessas que eu falei o nome, que não tem erro. É super tranquilo, você chega lá, retira o carro, aluga, só precisa ter o passaporte, tá? E a sua carteira de motorista do Brasil, não precisa ter nada mais que isso. E você consegue alugar rapidinho, então não tem erro. E para quem quer fazer com agência, a gente vai deixar aqui embaixo também o link. É uma agência brasileira que eles moram lá, eles são muito bons. Eles têm um serviço excepcional, o transporte deles, barco, van, o atendimento, é uma coisa de louco. Eles fazem tudo por WhatsApp, eles ajudaram a gente demais. Eu vou deixar aqui embaixo também, essa agência, eles fazem todos os passeios. Tichen Itz, a Isla Mujeres, Cozumel, as ruínas de Tula, eles fazem tudo, 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 translado. Se você fechar os passeios, eles fazem o translado do aeroporto para o hotel, eles te ajudam com tudo. Então dá uma olhadinha também que uma dessas duas opções vai atender vocês. Ah, e gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, mas qualquer dúvida mesmo, seja de viver aqui, de viagem, o que for, pode mandar que a gente ajuda mesmo. Manda um direct para mim lá no Instagram, no arroba PaiLorenzi. Aproveita para seguir a gente lá, que a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar aí as dicas de viagem de uma forma bem bacana e descontraída e a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. E agora morando aqui em Orlando, a gente está conseguindo gerar um conteúdo muito bacana de mostrar como é a vida aqui, quais são as diferenças com o Brasil, quanto custam as coisas. Está muito bacana, fora os parques de diversões, Disney, Universal, que a gente está sempre por lá e mostrando tudo. Então segue lá, que tem muito conteúdo legal para você começar a entender como é que é a vida fora do Brasil, nos Estados Unidos. E agora vamos falar das praias. Se você pegar um hotel bacana, bem localizado ali na praia, você provavelmente vai ficar muito mais tempo lá. Mas se você quer conhecer algumas praias públicas de Tulum, porque algumas são fechadas para os hotéis, mas tem bastante praia legal, você consegue achar. Dá uma pesquisada porque varia muito de opinião para opinião, tá gente? A gente conhece algumas, as que a gente achou as mais legais que vale a pena você visitar, que são as de Santa Fé, a Pescadores e a Paraíso. Praia Paraíso, Praia Pescadores e Praia de Santa Fé. Elas são muito gostosas, você consegue parar o carro rapidinho, tem estacionamento, tem barraquinha, você consegue comer. Elas são muito boas, mas se você conseguir, tiver condição de pegar um hotel na praia, ali na zona hoteleira, acaba ajudando muito, facilita e a viagem acaba ficando, lógico, muito mais gostosa também, porque você está ali na beira do mar toda hora. Pra quem quiser, gente, a gente tem o vídeo de onde ficar em Tulum, que a gente explica qual é a melhor região certinho, a gente dá toda a explicação. Mas a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo o link do mapinha personalizado que a gente montou, com essa melhor região, é no site que é o maior buscador de hotéis do mundo aí, com certeza vocês conhecem ele. A gente acabou conseguindo montar esse mapinha personalizado dentro dele. Você entra, clicou lá, fecha o mapinha, bota a data da sua viagem, põe em pesquisar e põe pra abrir o mapa novamente. Vai abrir já esse mapinha com a melhor localização, os filtros que a gente já deixa pra fazer as reservas de hotéis, que são só hotéis bons, com avaliação de 8 a 10 os hóspedes, e já vai aparecer os hotéis na sua data, com os preços, disponibilidade, e você já consegue garantir aí uma hospedagem perfeita. E com cancelamento gratuito, o bom desse buscador que a gente gosta muito é que a gente consegue sempre reservar antes, que é o que faz você conseguir um hotel mais barato, é reservar antes, gente. A antecedência é fundamental, principalmente em Tulum, que é um lugar muito buscado. Então você viu, já reserva, faz a reserva, porque depois qualquer problema você cancela, faz outro, mas aí você já garante esse bom preço por causa da antecedência. E como todo mundo pergunta, a gente vai deixar os hotéis que a gente ficou também, que são sensacionais, tem um muito top, tem outro que é um pouco mais barato também, que foi espetacular pra focar nos passeios, então eu vou deixar tudo organizadinho aqui na descrição e embaixo do vídeo. Um outro passeio bacana, que esse é aconselhável demais a fazer com a agência, buscar uma agência de passeios, essa agência que a gente fez, que eu vou deixar o link aqui, eles fazem também, eles são muito bons, é as duas ilhas, tem a Isla Mujeres, que fica mais pra cima ali, pertinho de Cancun, e tem a Ilha de Cozumel, que fica pertinho também de Tulum. Então busque uma dessas duas ilhas, dá uma olhada no Google, vê qual você acha mais bacana, a de Cozumel tá mais perto. Então o passeio é muito gostoso, você vai com uma lancha, com um barco, depende aí do que você fechar, e o lugar é lindo, é um dos lugares mais bonitos do mundo pra se mergulhar, a Ilha de Cozumel. A Isla Mujeres tem uma praia muito gostosa, enfim, são duas ilhas que você tem que considerar aí no seu roteiro. E pra finalizar as dicas de o que fazer em Tulum, não podemos deixar de falar dos cenotes. Tulum é muito famoso pelos seus incríveis cenotes. O que são os cenotes? É mais fácil vocês verem pelas fotos do que a gente explicando, mas tentando resumir. São aberturas aí na estrutura terrestre, roxosas, que acabam se formando lagos, pequenas lagoas, dentro de algumas cavernas. Então tem uns que são muito abertos, tem uns que são quase totalmente fechados. Você entra, você vai passando de dentro de um pro outro. Então é uma coisa muito bacana que é muito diferente. E a água é linda, mas é muito gelada. Aquela coisa do perrengue chique, todo mundo vê nas fotinhos, nos vídeos, parece lindo, né? Mas na hora que você vê, é gelado, porque são lugares fechados. Dificilmente tem muita entrada de luz e de sol, então acaba sendo bem fechado. Mas é lindo, a experiência é demais, vale a pena. Tem muitos, tá gente? Tem mais de, acho que, 200, 300, é muito. E o que acontece é que cada um, quem toma conta são famílias de lá, famílias nativas. Então eles tomam conta, você chega lá, já está tudo preparadinho, eles estão super acostumados. Eles te cobram uma entrada que geralmente dá de 5 a 10 dólares, é baratinho. E aí você pode utilizar lá, você pode tirar foto, entrar, vai já com a sua roupa, leva a toalha, uma roupa depois, porque vai estar frio a água. Então você leva tudo, você usa, entra, sai, é super tranquilo. Tem muitos, tá? Procura, porque cada um é de um jeito, tem formatos, paisagens diferentes. Então vale a pena cada um ver o que quer fazer. Mas tem alguns que acabam se destacando. Tem o Gran Cenote, que ele se destaca por ser perto, é muito pertinho ali de Tulum. E é um dos mais famosos, muita gente vai e não fica muito cheio, porque tem muitos cenotes dentro desse Gran Cenote. É uma região grande e você vai andando, você vai vendo qual está mais vazio para tirar foto. Então não tem muito segredo. E tem também o Cenote Azul, que a gente achou muito bacana, foi um dos que a gente mais gostou. Ele também tem um monte de cenotes espalhado. E tem muitos outros. Dá uma pesquisada, o Cenote vale a pena você gastar um pouquinho de tempo a mais e escolher um ou dois no máximo aí legais para você conhecer. O Cenote é mais tranquilo fazer sozinho, tá? Você tendo o carro, pelo menos, você consegue chegar rapidinho ali no Cenote, estaciona o carro, desce, compra o ingresso lá com a família. É muito tranquilo. Eles são super receptivos, são super animados também. O povo mexicano é, no geral, muito animado. Então a gente não teve problema nenhum com isso. E aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, eu vou deixar então todos esses links que eu falei. Vou deixar o link também do chip de celular. Não esqueçam que ele é muito bom para você usar seu celular no exterior. Você precisa de um chip pré-pago internacional. Eles te entregam em casa, no Brasil, rapidinho, em poucos dias. E para quem já tem os celulares mais novos, você nem precisa do chipzinho. Você vai pagar mais barato e consegue fazer o download de um chip virtual no seu celular. E já consegue usar, quando chega lá, tranquilamente. A forma mais barata e mais fácil de usar seu celular no exterior. Tem o comparador de seguro viagem, que é igual o comparador de aluguel de carros, mas ele compara os seguros viagens nas melhores seguradoras e acha preços incríveis. Não viajem para fora do Brasil sem um seguro nunca. É muito baratinho, gente. Uma viagem de sete dias, você vai achar um seguro bom aí por R$ 80. Ele te cobre de todos os gastos que você pode ter, que são absurdos. Então, se previnam. E também tem os outros links dos hotéis, de onde a gente compra o câmbio, o peso mexicano, o dólar, enfim, tudo. Olha a descrição do vídeo aqui, que a gente deixou um guia todo organizadinho para vocês planejarem a viagem. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixe de assistir os outros vídeos de Tulum, que estão muito bons. Tem o de todas as dicas de Tulum, que esse é sensacional. Eu vou deixar ele em destaque aqui em cima, porque ele tem todas as dicas que você precisa saber de lá. E embaixo a playlist com todos os outros. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem. Tchau, tchau.